Eu tô te mostrando aqui pequenas coisas que não são situações que você vai precisar de muitos anos pra conseguir aprender. Quando você começa a prestar atenção nessas coisas, são coisas que vão fazer você ganhar tempo, que vão fazer você se sentir mais à vontade, fazer as pessoas te verem como uma pessoa que se comunica com mais naturalidade, mais rapidamente. Hoje eu vou mostrar pra você 10 palavras essenciais na língua francesa. Aquelas palavras que, assim, mesmo estudando anos e anos de francês, pode ser que você não tenha ouvido, ou melhor, nunca tenha prestado atenção nelas. Mas na hora que você chega em um país de língua francesa, na França, por exemplo, você percebe a utilidade dessas palavras, dessas expressões, mais do que palavras são expressões, pra você conseguir acompanhar o que as pessoas dizem. Porque são coisas que as pessoas dizem o tempo todo, sem nem mesmo perceber que elas estão dizendo essas coisas. E aí, eu vou escrever tanto no bate-papo, já mandei aqui no bate-papo, mas eu vou colocar como banner a nossa primeira expressão, que é a expressão saillé, saillé. É uma expressão que, talvez, se você escutar ela sem nada perto dela, você não sabe nem que é francês, né? Saillé, saillé, saillé. Mas isso é uma expressão que os franceses usam à beça. Não é saillé, é saillé. Saillé. E olha só, é uma loucura, né? Porque é um som que, num primeiro momento, você não consegue reconhecer. Só que é uma coisa que as pessoas usam pra caramba. Essa expressão é extremamente usada. E ela significa, depende se ela é uma interrogação ou se é uma afirmação, né? Se for uma interrogação, significa pronto. E se for uma afirmação, significa pronto como afirmação. Então, alguém pode te perguntar se você está pronto, se você decidiu, se você está pronto pra qualquer tipo de situação. Pode ser, por exemplo, um garçom ou uma garçonete em um restaurante, ou em um café, ou em qualquer lugar. E tá esperando você decidir, você ler o cardápio. E aí, ela se aproxima, ou eles se aproximam de você e pergunta, saillé? Saillé significa pronto, você decidiu? E isso é uma coisa que, se você não conhece a expressão específica, e não é uma coisa que você vai encontrar nos livros didáticos de francês. É uma coisa que você precisa encontrar na vida real mesmo. E se você não sabe, já dá aquele susto, aquele pânico geral, que você já começa essa situação de comunicação, em uma situação real de comunicação com um nativo, em uma situação básica, que pode ser a turismo, pode ser você que está morando já na França, ou na Suíça, Bélgica, Canadá. E aí você já começaria, sem saber, isso já começaria se fechando, né? E isso é um hábito bem comum. Quando a gente fica com medo, porque a gente não conhece algo, a gente acaba se fechando. E é importante que a gente comece a criar mecanismos pra não se fechar na comunicação. Escutei uma coisa que eu não entendo, não, ai, me desesperar, me fechar, não conseguir ouvir o resto. É importante que você comece a encontrar esses mecanismos que vão fazer com que você fique na comunicação. E tem muita gente falando que é a primeira vez que escuta essa expressão. Só que se você começar agora a prestar atenção, você vai ver que isso aparece em séries, em filmes, em músicas, em livros mais contemporâneos. Mas, se é, nem só contemporâneos. Se é, se é, se é. Então você pode começar a incorporar isso. Quer saber como? Pode, por exemplo, brincar na sua família mesmo. Quando as pessoas estão, se está esperando alguém fazer alguma coisa, você pode perguntar, se é, eles vão achar que você está falando inglês. Mas não é inglês, é francês. E você pode explicar para as pessoas, se é, é uma forma de perguntar, pronto. Ou de responder, pronto, consegui. Fiz algo, se é, se é. A segunda expressão é parecida. E eu coloquei porque também é muito característica, que é a expressão saite. Saite. Olha a pronúncia disso. Já escrevi aqui no YouTube e no Facebook. Saite tem dois As, né? O A do sa, que significa isto, e o A do verbo, aite, que significa foi, né? É um verbo composto, mas você não precisa se preocupar com isso agora. Quando eu falo rápido, eu acabo emendando os dois As. E aí o som fica saite, saite, quase como se eu não tivesse o segundo A. Saite, saite. Em que tipo de situação você pode escutar isso e vai escutar a beça? Veio para a França turismo. Sentou num restaurante. Ou está morando na França, sentou num restaurante. Ou na Suíça, Vérge, Canadá. Sempre que eu falo França, pode ser qualquer país de língua francesa. O garçom, na hora que vai tirar o seu prato, depois que você comeu, vai provavelmente perguntar, saite, saite. Outra situação, a pessoa que está servindo, tirando a mesa, né? Que não tem tirar a mesa exatamente, mas tirando os pratos depois da refeição, vai perguntar, saite. Ou, ah, Elisa, então serve para alimentação? Peraí que eu sei que eu ainda não expliquei exatamente o que significa, né? Mas, saite é uma expressão usada para perguntar se foi tudo bem, se ficou tudo bem, se te agradou aquela situação, ou aquele prato, ou aquela coisa. Portanto, não é usado apenas em restaurantes. Eu posso também, por exemplo, fazer uma massagem. Estou pensando aqui que eu adoraria fazer uma massagem. Fazer uma massagem, e no final da massagem, a recepcionista me pergunta, saite? No sentido de, foi tudo bem? Te agradou? Você gostou? Saite? Saite? E aí, se você não sabe, né? Isso não é um tipo de coisa que você vai encontrar no livro, mas é um tipo de coisa da vida real, que você vai ouvir pra caramba quando estiver aqui. Se você não sabe, você vai ficar naquele bug total, né? Você vai ficar sem entender, sem saber o que responder. E aí, isso vai fazendo com que você perca a naturalidade na hora de se comunicar com franceses, com suíços, com belgas, com canadenses. Eu tô te mostrando aqui pequenas coisas que não são situações que você vai precisar de muitos anos pra conseguir aprender. Quando você começa a prestar atenção, colocar a sua atenção nessas coisas, são coisas que vão fazer você ganhar tempo, que vão fazer você se sentir mais à vontade, fazer as pessoas te verem como uma pessoa que se comunica com mais naturalidade, mais rapidamente. A terceira é a expressão vas-y, vas-y. Então, a gente tá fazendo uma progressão. Sa-yé, sa-yé-tê, vas-y, vas-y. Essa foi o Paulo que me, o Paulo que é meu marido, que me chamou a atenção no fato de que os franceses usam muito essa expressão. Às vezes, a gente, no dia a dia, não tem a percepção de que tem algumas coisinhas que são tão usadas. Por exemplo, vas-y significa pode ir, pode ir, no sentido de pode passar, pode me dar alguma coisa, pode fazer alguma coisa, uma autorização, alguma ação que está pressuposta. Em geral, é da passagem, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem vas-y, vas-y, vas-y. Perceba que você tem que falar quase como se fosse uma palavra só e esse S você vai pronunciar porque tem esse tracinho aí. Ah, interessante. O João Patrício perguntou, né, falou que poderia ser fala. Sim, também pode ser. Por exemplo, a pessoa está enrolando para falar, enrolando para falar. Você pode falar, vas-y, vas-y, no sentido de vai logo, fala, vamos, bora. Então, também é uma expressão usada nesse tipo de situação. E aí, você vai me perguntar, mas o que significa esse y, o i, né? O que ele também apareceu no say-yé, say-yé. Ele não apareceu, mas ele vai aparecer. Esse y, ele sempre vai fazer referência a alguma coisa que está implícita na frase. Aqui, eu não posso te dar um sentido único porque depende da situação. Por exemplo, se for uma pessoa que está enrolando para falar e você fala, vas-y, para ela, isso significa, vai logo, fale. É como se você repetisse isso que ela não está fazendo. Passe. Não é necessariamente algo irritado, tá? Porque aqui, talvez, nesse exemplo de fala, parece que é uma coisa um pouco mais irritada. Então, quando eu digo, vas-y, para que alguém passe, não necessariamente eu estou irritada. Eu só estou dando passagem a essa pessoa de uma forma enfática. O que é uma forma enfática? É, vamos lá. Pode ir, pode ir. Pode ir. Seria o equivalente de pode ir ou de vai, tá? Só que em português, se eu falo vai, né? Pode ser meio rude. Aqui, não necessariamente. E é uma coisa que, muitas vezes, nós vamos usar. O y sempre vai representar o sujeito da frase? Não. O y nunca vai representar o sujeito da frase. Renata Santana. O y, ele representa ou um lugar ou alguma ação que está pressuposta na frase, mas não o sujeito, tá? A próxima, também tem um y. Por coincidência, muitas dessas frases, palavras, né? Tem esse y, que é o oniva. Essa, o meu filho adotou pra caramba. Oniva significa vamos lá. Oniva? Oniva também pode ser uma pergunta ou pode ser uma afirmação. é o sentido de vamos, vamos. Oniva? 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 E aí, quando você diz oniva, é você convidando a pessoa a fazer alguma coisa ou a ir pra algum lugar. Não necessariamente precisa ser ir. Pode ser também fazer algo. Pode ser ir ao cinema, pode ser... Pode ser fazer qualquer coisa. Oniva? Oniva? E esse y aqui, nesse caso, significa também a coisa da qual vocês já estão falando. Oniva? Oniva? Essa é muito usada, né? Essa aqui, também, parece que é aquelas coisas, ah, não, eu só tô aprendendo porque eu tô falando francês formal, mas você precisa saber entender e usar essa expressão que é a expressão je vous en prie. Quando dita rápido, fica je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, que significa não tem de quê, não tem de quê, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, ah, não, je vous en prie. Você agradece alguém e a pessoa provavelmente responde pra você je vous en prie, né? Quando você não conhece a pessoa, se você conhecesse a pessoa, ela diria je vous en prie, je vous en prie, ou je vous en prie. E isso significa não tem de quê, não se preocupe. Depois da expressão je vous en prie, que você já anotou aí, né? Que é uma essencial também, temos uma pequenininha que é a seguinte, sexta expressão, a expressão tout de suite, tout de suite, a gente fala ela meio rapidinho, esse de do meio, a gente praticamente come, então fica tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, o sexto seria tout de suite, mas a gente fala rápido e come essa sílaba do meio e fica tout de suite, tout de suite, significa imediatamente, é pra já, né? Eu posso falar tout de suite, eu peço alguma coisa pra alguém, alguém responde tout de suite, ah, non, tout de suite, imediato, é pra já, é pra já, eu gosto de traduzi-la por é pra já, é pra já, mas eu também poderia dizer a tout de suite, e aí muda o sentido, se eu disser a tout de suite, significa até, até já já, até já já, a tout de suite, a tout de suite, a tout de suite, a tout de suite, ok? Manaus, amo Paris, super, 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 usar, a próxima, ah, essa aqui, é básica, você precisa começar a usar isso, se você não está habituado a usar, vai se habituando, vai treinando, vai falando, porque ela vai ser essencial, excusez-moi, excusez-moi, e aí você vai precisar fazer biquinho, tá? Aqui, excusez-moi, 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 você vai usar pra começar a abordar uma pessoa na rua, por exemplo, é, precisa pedir ajuda pra alguém, você vai chegar falando, excusez-moi, você vai, é, vai pedir desculpas pra alguém, você vai falar excusez-moi pra alguém que você não conhece, tá? Você vai, qualquer situação em que você vai começar a falar com uma pessoa que você não conhece, você vai sempre começar com excusez-moi, tá? Porque é uma forma de você chegar e de romper um pouco esse espaço privado da pessoa. Tem um pouco isso aqui na França e nos países de língua francesa em geral. O que é um espaço de língua, um espaço privado? É como se fosse assim, eu tô aqui no meu espaço, quando você vem falar comigo, você tá rompendo aqui uma barreira da minha intimidade. Então você vem e pede desculpa, não desculpa porque você é culpado de algo, mas é um com licença. Aliás, o excusez-moi pode servir com licença e para desculpa. Ele pode servir para as duas situações. Se você esbarrou numa pessoa, você pode falar excusez-moi, mas também quando você quer pedir licença em um transporte público, por exemplo, que tá cheio, você pode falar excusez-moi. Então, se você fez alguma cagada, excusez-moi. Se você precisa que a pessoa saia da sua frente, excusez-moi. Se você vai pedir uma informação, excusez-moi. e por aí vai. Então é sempre o excusez-moi. Gruda ele no ponto da língua e sai usando, porque com certeza você não vai errar ao usá-lo. Nem que você use exageradamente, melhor usar exageradamente do que não usar, porque os franceses, e as pessoas que falam francês, os francófonos, usam pra caramba isso, tá? Agora a gente tem uma, que é uma palavrinha meio traiçoeira. O que é essa palavrinha traiçoeira? É a palavra encore. Encore. O que significa encore? Tem dois sentidos, e esses dois sentidos parecem meio estranhos, eles corresponderem à mesma palavra. Encore significa ao mesmo tempo, ainda e mais. Como assim, Elisa? Uma criança pequenininha, sabe quando ela quer mais de alguma coisa? Você dá alguma coisa pra ela comer, você dá lá, sei lá, sei lá, qualquer frutinha, agora não tá me vindo cereja, mas é uma coisa perigosa pra uma criança. Enfim, uma uva. E aí ela quer mais, ela vai falar em português, ela vai falar mais, mais, é uma das primeiras palavras que as crianças aprendem. Em francês, a palavra é encore. Encore significa que ela quer mais. Encore. Eu também poderia dizer tu es encore, você ainda quer, no sentido de você quer mais. Mas essa mesma palavra significa também ainda. Então eu posso falar tu es encore là, você ainda está aqui. Então percebeu? A mesma palavra significa ainda ou mais. Depende do quê? Depende do contexto da frase. Por isso, não adianta você só aprender palavras soltas. Não adianta você só saber as palavrinhas. Você vai precisar conectar as palavras, mas não necessariamente entender 100% das palavras sempre, porque isso não acontece nem em português. Eu posso usar uma palavra que você não esteja habituado ou habituada, mas ainda assim você consegue entender o que eu quero dizer. Por quê? Porque você faz a ponte entre essas palavras e você cria o sentido pelo contexto. E é isso que precisa acontecer com o francês também. Tá bom? A próxima é a nossa penúltima, que é o famoso silvoplé. Eu até poderia dizer que o silvoplé, ele deveria vir grudado com o excuse moi. Por que isso? Porque em qualquer situação em que você pede ajuda ou interage com alguém, você vai usar o silvoplé. Pediu qualquer coisa, você vai começar entrando no espaço da pessoa dizendo excuse moi, vai fazer a sua pergunta ou o seu pedido de ajuda e terminar com o silvoplé. Então é uma fórmula mágica. Excuse moi. Silvoplé. Até é legal você começar a pegar. Tem gente falando que eu não acredito que eu estou acordada. Pois é. Hoje o meu dia foi de perrengues e estou aqui para dar a aula prometida para vocês. Então, pensa nisso. Tem uma coisa que você fixa na sua cabeça. Excuse moi. Silvoplé. E aqui eu estava pegando um pouco essa brincadeira da musicalidade. Por quê? Mesmo que você não entenda, você vai começar a perceber que é. Excuse moi. Silvoplé. Uma musicalidade meio assim, Silvoplé. 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 E a gente vai falando cada vez mais rápido. Isso é normal. A gente faz isso em português. A gente faz isso em português. A gente acelera também quando nós dizemos alguma coisa. E agora vamos à nossa chave de ouro aqui. Eu falei chave de ouro porque é óbvio que eu vou trazer aqui para a nossa realidade. A palavra alê. Alê. Muito usada. Muito mais usada do que você imagina. Às vezes, a gente acha que isso é só clichê. Mas não é. O alê é uma expressãozinha aí que aparece o tempo todo. O que significa alê? Alê significa vamos, vai. Tá? É parecido, na verdade, com alesí. Só que aqui sem o y. Quando eu falo alê sem esse y, isso mostra que eu estou sendo ainda mais informal. Alê. 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 Meu filho começou a falar alê para tudo. Toda hora ele quer fazer alguma coisa. Ele alê, alê, alê. Alê, alê, alê. E essa é realmente uma expressão que vocês vão ouvir por aí nas ruas. Por que eu falei que eu vou usar já essa expressão para a gente já martelar? Então, uma forma também de eu estimular. Entendeu? Aqui eu falei para vocês não acredito, você não se inscreveu em uma grande missão. Alê, vamos lá. E é também a forma como as torcidas da França torcem. Por exemplo, na seleção francesa quando joga futebol a torcida grita alê, 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 alê que significa vai azul, vai azul. É horrível, né? Falar sem traduzir uma música perde toda a graça. Mas é assim, é assim que eles torcem. Então, é uma forma de torcer, é uma forma de acelerar a pessoa e uma forma de chamar ou convocar as pessoas a virem ou a irem para algum lugar. Ok? Maravilha. Passamos aqui, então, pelas nossas dez expressões, tá? Então, recapitulando, a gente viu Ça y est, ça a été, vas-y, on y va, je vous en prie, tout de suite, excusez-moi, encore, s'il vous plaît, y allez. Dez expressões extremamente usadas aqui na França. Se você perdeu o sentido de alguma delas, volta aqui, assiste todas de novo, vai caçando aqui na minutagem que você quer ter acesso, que essas coisas vão com certeza te ajudar pra caramba. de novo, que você perdeu o sentido de novo. Se você perdeu o sentido de novo, que você perdeu o sentido de novo. Obrigado.